Mini Doutor Tel, Mini Doutor Tel, o seu Doutor Bombrá Cachorro, vem aprender comigo. Olá meus seguidores, hoje vamos aprender sobre a raiva canina. A raiva é uma zoonose, isto é, transmite para nossos humanos. É gravíssimo, e se não cuidar, pode levar seu pet à morte. Ela não tem cura e nem tratamento. Ela é causada por um vírus que é transmitido através da mordida de um animal contaminado. Esses animais podem apresentar esses sinais, tais como desorientação, agressividade, paralisia motora, dificuldade para deglutir, espasmos, salivações e alucinações. O que é muito evidente é agressividade, salivação e alucinações. Isso é muito triste, mas a melhor e a única forma de prevenir é através da vacinação. Além de ser uma obrigação, é uma responsabilidade de nossos tutores. Além de ser um ato de amor e de cuidado com os nossos pets, todos que convivem com ele. Leve ao veterinário para seu pet ser vacinado todos os anos. Vacina salva vidas. E aí, aprendeu? Curte aí e compartilha, para que mais pessoas aprendam. Lembre-se. Tchau, tchau, tchau.